Salve nações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meloço, Caio Nobre Galera, chegou o dia aí de conferirmos esta coletânea maravilhosa Que é o Capcom Fighting Collection Um jogo que nós recebemos aí em antecipado da Capcom do Brasil Que eu agradeço demais pela confiança do nosso trabalho aqui no Meia Lua E nós vamos conferir aqui, cara, tudo que esse título tem a oferecer Dentre os jogos, que nós já sabemos que ele tem E também os recursos que foram adicionados Que incrementam, que fazem esse pacote ser tão bacana, tão legal Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não ver a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E eu vou aproveitar também, galera, pra poder dar as minhas impressões com base no que eu joguei, beleza? Então vamos lá, pessoal, seguinte Começando aqui, ó Nós temos alguns menus já iniciais pra eu poder mexer aqui e tal, dar uma brincadinha e pá Mas nós vamos passar por estes outros aqui depois Em prêmios de lutador aqui, a gente tem os nossos desafios E essa parte de museu aqui, eu não vou entrar em detalhes agora Porque nós estamos com o embargo ainda ativo para esse menu específico Pra gente poder deixar as surpresas desse menu de museu Para vocês quando o jogo sair definitivamente aí no final da semana, beleza? Então vamos lá Começando com o modo offline Depois a gente vem aqui no online pra poder explicar algumas coisas pra vocês Vamos lá no modo offline Cara, o negócio daqui, ele é muito papum, assim É bem imediato, você clica no modo offline Você dá um clique aqui no jogo e já sai jogando, entendeu? Qualquer um dos que você escolher aqui E uma particularidade bem interessante nesse Capcom Fighting Collection Uma coisa que chamou bastante atenção das pessoas é o seguinte Nós temos aqui todos os jogos da série Darkstalkers Que é uma franquia muito amada pela galera aí fora, entendeu? A galera que conhece muito bem jogos de luta Morrigan é uma personagem super famosa aí E eu particularmente, cara, pecado muito grande Não tinha jogado quase nada dessa franquia E agora eu tive a oportunidade de fazê-lo E uma coisa bem legal é que Esses três Darkstalkers aqui, ó Vocês podem ver que a gente pode alterar versões de jogo Eu vou comentar sobre essas coisas daqui a pouquinho Vou até colocar aqui a versão em inglês Que vem o nome em inglês pra nós, entendeu? Nós temos aqui o primeiro Darkstalkers Aí vem aqui Night Warriors Darkstalkers Revenge E também o Vampire Savior The Lord of Vampire Essas duas versões aqui, pessoal Vampire Hunter 2 e Vampire Savior 2 É a primeira vez que esses jogos são lançados fora do Japão De maneira oficial, obviamente Porque tem certeza que muita gente já deve ter pegado aí Nos emuladores da vida Essas versões em que poder jogar Mas, de maneira oficial É a primeira vez que esses dois jogos estão saindo aqui Para além do Japão, né? Outros países e tudo mais E a primeira vez que este jogo aqui, meus amigos Ó, deixa eu até mudar aqui novamente Gente, esse Warzard aqui Ou então Head Art na versão em inglês É a primeira vez que ele é lançado para PCs e consoles Porque ele era originalmente dos arcades Então, já é uma coisa bastante interessante aí Que esse Collection traz pra gente Mas, agora vamos nos pormenores aqui Dessa versão O que ela tem O que ela oferece pra gente, tá? Eu vou entrar inicialmente aqui No nosso querido e delicioso Hyper Street Fighter 2 Ó, eu vou dar apenas um clique Entendeu? Pra poder entrar no jogo Aí vocês vão ver que já vai entrar Pra tela ali de seleção de personagens E já vai começar o modo Arcade, ó Street Fighter Beleza Capcom Aperta Start Nós já estamos aqui, ó A gente escolhe inicialmente A velocidade do jogo Eu normalmente aqui deixo no 2 E aqui nós escolhemos, ó As versões do personagem Com base nas versões do jogo Que a gente tem, né? Que nós queremos jogar, entendeu? Por exemplo Eu quero jogar com o Ken Do Super Street Fighter Então, beleza Selecionei aqui Aí nós vamos com o Ken, ó Que ele tá com a roupinha vermelha Vocês lembram que na versão superior aí O Super Street Fighter 2 Turbo, né? Ele tá com uma roupa padrão branca? Então, exatamente Essa daqui é a versão Super Então ele tá com a roupa vermelha Se a gente entrar aqui O gameplay flui normalmente Só que eu vou entrar Pra poder mostrar pra vocês Algumas opções gráficas De recursos diferentes Que o jogo trouxe pra nós, ó Começou a luta Bonitinha aqui, pá Agora é que vem o pulo do gato Nessa versão Nós temos os jogos clássicos aqui Com uma mexida no código Pra poder adicionar recursos de rede Que eu vou falar um pouco mais pra frente Mas nós temos também Configurações de exibição e som, pessoal Vocês estão vendo essas bordas aqui Do lado, ó Então, porque a tela do jogo Nos videogames antigos Ela era um pouco menor Não era wide Como a gente tá acostumado Dos jogos atuais e tudo A Capcom Ela dá a opção Caso a gente queira jogar Com tela cheia Que é o tamanho padrão do jogo Mudar essas bordas ali do lado, ó A gente tem Essa pintura aqui A gente tem O Showdown Que vocês estão vendo ali Que mudou pra Chun-Li Minha câmera tá em cima Mas vocês conseguem ver também Do outro lado E também a Art Pop Ou vocês podem optar Por escolher nenhum Vocês deixam sem borda Mas aí vocês podem mexer aqui, ó No tamanho de exibição, ó A gente tem tela cheia Tela cheia 4x3 Temos o tamanho original Que a tela fica bem pequenininha Quer ver? Deixa eu até voltar aqui Pra vocês conferirem, ó Vou voltar aqui, ó A tela fica bem pequenininha Tá vendo? Bem pequenininha mesmo e tal Bem padrãozão original mesmo Do jogo Que a gente tá acostumado E aí, voltando aqui Temos o tamanho 4x3 original também E o tamanho O wide Que seria a tela esticadona aí Poder pegar o seu monitor inteiro e tal Tem certeza que muita gente Vai curtir jogar dessa forma E a Kami tá me arrebentando aqui Porque tá no dificuldade mais alta Eu acredito Entendeu? Mas aí vocês podem ver Que o wide Fica um pouco mais esticadinho Eu particularmente, cara Nos testes que eu fiz Nas jogatinas que eu fiz aqui e tal Eu prefiro Deixar aqui no tela cheia E deixar essa bordinha, cara Que eu acho que fica muito bonito Então eu deixo, por exemplo, aqui Com o showdown Aqui são músicas e efeitos sonoros Que a gente pode regular o volume E aí eu deixo normalmente Com essa bordinha aqui Porque eu acho bem da hora Sacou? E a Kami novamente Aqui dando aquela roubadinha de leve Ó Ó, vamos ver, Kami Ó, ó, ó Nossa senhora Ó, o bicho tá pegando, hein? Eu acho que eu tomei um perfect no vídeo, né? Porque ela prevê tudo o que eu faço Esse NRG é da hora, né? Desse jogo Mas É isso aí, meus amigos Todos os jogos Nesse Capcom Fighting Collection Tem essas opções aqui De tamanho de exibição E o showdown também Só que Nós temos também O filtro de exibição Agora eu vou fazer o seguinte Como aqui Eu tô num gameplay Contra o computador E fica mais difícil Vamos fazer o seguinte Porque eu quero mostrar pra vocês Essas opções aqui Eu não posso ter gente me batendo Pra não conseguir mostrar, né? E aí o seguinte, ó Uma das coisas que vocês já podem saber aqui Que eu já vou dizer pra vocês na verdade Se vocês apertarem o botão A Como tá sendo mostrado ali embaixo Vocês já vão entrar no jogo Pra poder selecionar um personagem E partir direto pro modo arcade Se aqui Vocês apertarem o botão Quadrado Aqui no meu caso, né? Que eu tô jogando com o controle Astro C40 No caso do Playstation aqui, né? Ele pega o padrão do Playstation Vocês vão ver aqui, ó As opções de dificuldade Vocês podem aqui Determinar a dificuldade do jogo Pra 3 estrelinhas Colocar no talo e tal Eu vou deixar isso aqui em 3 estrelinhas Vocês podem colocar aqui A seleção de velocidade Que vocês já querem Pro jogo Se vocês quiserem deixar livre Pra na hora da seleção Dos personagens lá Vocês quiserem escolher Tranquilo Mas vocês já podem definir aqui também Caso vocês queiram E não perder tempo também Escolhendo velocidade lá na hora Sacou? Mas então vocês podem deixar livre Aqui se quiserem E aqui o máximo de rounds Então basta apertar o botão quadrado Pra vocês fazerem essas configurações E aqui também, ó A gente tem o modo de ficha Exibição de início também Se vocês quiserem deixar desligado Redução da luz Akuma, Gouki Você coloca uma seleção fácil Do personagem Entre outras configurações Que vocês podem brincar Pra poder deixar o jogo Personalizado aí A sua vontade, cara E isso que eu tô mostrando Pra vocês aqui, pessoal Serve pra qualquer jogo, tá? Ó, vou até aqui no Vampire Savior 2, ó Só apertar quadrado Mesma coisa, ó Força de ataque Velocidade do cronômetro Tá vendo? A seleção de velocidade Quantidade de vidas Que a gente tem Então assim Cada jogo Quando você aperta o quadrado Você tem as particularidades Dele ali Que você pode configurá-lo Então isso é bem legal Pra você deixar o jogo ali Na dificuldade mais moderada Num negócio mais difícil Se você estiver aprendendo Você deixa lá no mais fácil Você pode colocar aqui A força das porradas Um pouco mais forte também Cada jogo oferece opções Interessantes Pra gente poder configurar Aqui, ó Os cyberbots também Tem aqui a resistência A velocidade do cronômetro A dificuldade do jogo E assim vai Entendeu? Vocês podem depois brincar Com isso aqui com calma Mas eu achei isso daqui Um recurso bem interessante Que eles adicionaram E aí, cara É isso daqui A outra coisa que eu queria mostrar Pra vocês Quando vocês apertam O botão triângulo No meu caso do controle aqui Que seria um de Playstation, né? Nós podemos Em qualquer jogo Alternar Alterar O nosso controle Da maneira que a gente quiser Então se você tem um padrão De gameplay Pra jogos de luta Que você prefere Seja no Darkstalkers Seja no Street Fighter No Cyberbots No Red Earth ali também Cara, você pode pegar Qualquer um desses aqui E configurar A vontade Da forma que você quiser E outra coisa Que eles adicionaram aqui Meus amigos É o seguinte Nós temos aqui Um modo que eles chamam De qualidade de vida Que você pode apertar Apenas um botão No caso meu aqui, ó É o botão É o L1 no caso aqui Desse controle meu E você tem Os especiais Fáceis Pra vocês utilizarem Entendeu? No caso Do Darkstalkers Por exemplo, né? Esse botão L1 aqui Você faz os ataques especiais Dos personagens Apertando apenas Esse botão aqui Pra frente L1 Ele faz um ataque especial Pra baixo L1 Ele faz outro E pra trás L1 Ele faz outro E também vocês podem Apertar o botão R2 Pra ele poder fazer Um especial fodão Tipo um ult Do personagem Então vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui Vamos entrar nesse Darkstalkers Porque esse jogo Ele é muito da hora, velho Tem uma outra parada Bem legal aqui, ó Se vocês apertarem Ao invés do X No meu caso aqui Ou A Pra iniciar o jogo Apertem Start Apenas, ó Se vocês apertarem Start Vocês vão entrar no jogo E vocês vão imediatamente Pessoal Para o modo Treino Sim Todos os jogos Desse Capcom Fighting Collection Tem o modo treino aqui Pra você brincar Com o personagem Aprender Experimentar os combos E tudo Antes de se aventurar No modo arcade ali Ou seja Isso é mais uma adição Bem legal aqui Que eu achei assim Foda demais, cara Por parte deles Entendeu? De eles terem adicionado isso daí Porque a gente pode pegar Conhecer o jogo Treinar e tudo mais Porque no modo arcade É bem complicado Saca? Com o oponente Querendo bater na gente E aí o que eu tava falando Pra vocês, ó Se vocês apertarem O botão aqui do especial Olha lá Tá vendo? A Felicia dá um ataque especial Pra frente, ó Ela dá uma outra espécie de ataque Aqui, ó Com o pra trás E o L1 Ela faz mais um tipo De ataque diferente E o pra baixo Também aqui, ó Ela faz um ataque diferente E agora Os especiais Os ultis dela Vamos dizer Com aquelas barras ali embaixo, ó Se eu aperto Pra trás E o R2 O L2, né Ela já faz um Se eu aperto Pra frente E o L2, ó Ela já faz Um especial diferente Ou seja Todos os jogos Eles têm essa opção De vocês fazerem Esses ataques Fáceis Vamos dizer assim Entendeu? Vocês ativarem Esses especiais E os golpes especiais Também dos personagens De uma maneira mais tranquila E você não ter Tão trabalho Com os comandos Mas vocês podem Desabilitar isso também Se vocês não quiserem usar Não precisa E aí, cara O modo treino Vamos aproveitar Que a gente já tá aqui Ele tem opções Bem legais Aqui também Pra nós Porque, cara Se a gente der pause Aqui, ó E vier em menu De treino A gente pode ver aqui, ó O comportamento Do boneco Nós temos a configurações Do boneco Configurações de jogador E opções de treino Tipo, dados de ataque Exibição de comandos Que é aquela telinha Que tá ali do lado Entendeu? Que fica meio que Em cima do sprite A gente tem aqui Como configurar O comportamento do boneco No modo treino mesmo Pra ele poder ficar em pé Vou colocar aqui, ó Vou colocar ele Pra poder ficar pulando O tempo inteiro Bloquear tudo Recuperação de arremesso Não precisa Mas beleza Só isso aqui por enquanto Pra gente poder dar uma olhadinha Olha lá A gente pode configurar O personagem da maneira Que a gente quiser Assim como acontece No modo treino Dos jogos atuais, cara Então eles adicionaram Um modo treino Robusto Pra cada um Desses jogos Que tem nesse pacote Então é muito da hora Isso, cara Olha lá Ela tá defendendo Tudo que eu tô fazendo Se eu for fazer Olha lá Defende no ar também Agora não conseguiu Porque foi um time Bem específico Na hora do pulo Entendeu? Mas, basicamente Ela defende tudo Quer ver? Deixa eu fazer ela Parar de pular ali, ó Ficar de pé Beleza, ó Olha lá Ela defende tudo Então, assim Dá pra gente poder Configurar aqui Testar tipos de ataque Dá pra gente poder Configurar o boneco inimigo Pra poder dar um counter Depois, dependendo De um ataque nosso Também que a gente fizer Depois de uma string Seja lá o que for Então, isso é bem Mas bem interessante E eu já vou aproveitar Que eu tô aqui No modo treino Nós vamos agora Nas configurações de exibições Pra vocês verem aqui O seguinte Eu mostrei pra vocês Já a parte das bordas E a parte do tamanho de exibição Nós temos também Os tipos aqui De filtros de exibição A gente tem do tipo A Até o tipo G Que a gente pode configurar aqui Ao nosso gosto mesmo, cara Tipo Eu vou colocar aqui No filtro Eu esqueci qual filtro Que tava Eu deixei no tipo D Que eu acho que Eu não sei se era isso Que tava Mas beleza Vamos colocar aqui Vocês podem ver ali No topo Na parte de baixo Que a coloração Já tá mudando um pouquinho Se a gente colocar aqui Vamos pôr Tipo F Se a gente voltar Olhem só Como é que o gráfico fica Ele já deu uma mudada Assim meio que absurda Mesmo Porque a gente pode sentir O aspecto gráfico Do jogo Um pouquinho mais borrado Eu diria Entendeu? Até na barra de vida Reparem na barra de vida Como é que tá Aquele laranja Meio amarelo ali Que tá sendo mostrado Agora eu vou trocar Novamente Vamos botar o tipo G Que tava aqui Ficou com um pouco Mais de serrilhados Mas aí Tá bem mais aparente Os pixels do jogo Porque ele é mais pixelizado Mesmo Entendeu? Uma espécie de pixel art E tudo assim Então Tá bem mais bonito Dessa maneira aqui Mas É aquilo Fica a gosto do freguês Se vocês quiserem Configurar aqui Deixar no tipo Que mais agrada vocês Na hora do gameplay Vocês tem essa possibilidade Vou colocar o tipo B Tipo B também A gente sente uma leve mudança Aí Voltar aqui Vamos deixar aqui No tipo C Pra gente ver Ah Esse aqui tá bem legal Tá vendo? O esquema de cores dele Tá bem bacana E tudo Então assim mano É muito legal Sabe? E a gente tem aqui Obviamente Os diversos jogos Pra gente poder experimentar Inclusive Alguns que pode ser Que algumas pessoas Não tenham ouvido falar Como o Cyberbots Eu pelo menos Nunca tinha ouvido falar A gente tem aqui O Super Puzzle Fighter 2 Que é basicamente Um jogo de Tetris Que a gente pode jogar Com os personagens Street Fighter E por aí vai E a gente tem aqui também O Pocket Fighter Que junta aí Lutadores de Street Fighter Darkstalkers Red Earths também Em sua versão Pocket Pra gente poder jogar É de fato Bastante divertido Cara Isso aqui eu recomendo Que vocês experimentem Pra vocês verem Pra vocês verem Como é que funciona E tal Porque realmente É bem legal Deixa eu até entrar Aqui rapidão Pra vocês verem Só pra vocês sentirem O gameplay Como é que tá E tudo Vamos lá Porque aqui é bem rapidão Ó A gente tem alguns personagens Aqui Inclusive do Darkstalkers A Morrigan Tá aqui A Felicia E por aí vai Vou selecionar O Ken aqui Velocidade 2 Tranquilo É muito da hora Porque eles estão Em versão Pocket Então é muito legal Ver o Zangief Que é parrudão Nessa versão pequenininha Cara Aí ó Que legal O jogo Ele é muito divertido Galera Sério Esse é um Que eu joguei Assim já Bastante dele Olha que legal As coisas que dá Pra fazer Boa Aqui também Tem os botões Fáceis De especial Pra gente poder Utilizar Ai caramba Eita Ele me botou Pra poder tomar Um sorvete E me jogou Um negócio Ninho Caramba Aí ó Beleza É isso daí Meus amigos Muito legal Cara Muito legal Mesmo Deixa eu só Aproveitar aqui Também Pra poder mostrar Pra vocês O seguinte O modo online Da parada Aqui Nós temos aqui O modo offline Também Nós temos o modo online Uma das grandes sacadas Desse Capcom Fighting Collection É que eles Reescreveram O código fonte Desses jogos De uma maneira A incrementarem aqui Nesta coleção O nosso querido Rollback Netcode Que é o Netcode Mais popular Hoje em dia Vamos dizer aí Que os jogos Mais novos Estão empregando Que garante Uma conexão Nas partidas Ranqueadas Casuais E tudo mais Ó Lindo e maravilhoso Só que Como a gente recebeu O jogo De forma antecipada Ele não foi lançado Oficialmente Pra todo mundo Nós estamos Com um número Bem limitado De jogadores Então eu não consegui Testar Realmente Eu poder trazer As minhas impressões Aqui pra vocês Por conta justamente Disso Entendeu Então assim que o jogo For lançado Nós vamos fazer lives Aqui também no canal Pra poder mostrar Pra vocês Como tá funcionando Esse modo online Nós tivemos Algumas sessões De jogatina online Pra poder testar Esse modo aqui Porém não bateu Com os horários bons Assim pra poder fazer Esses testes Então acabei não conseguindo Mas nós já temos A confirmação aí De inclusão Do rollback netcode Nesse pacote também Que é bem legal Então assim meus amigos No frigir dos ovos Né cara Eu acho que é uma Coletânea assim Que dispensa comentários Eu achei da hora demais Extremamente divertido Eu pude conhecer jogos Que eu não conhecia O próprio pocket fighter Aqui Cyber bots Também Que eu nunca tinha jogado Na minha vida O head earth E principalmente Os dark stalkers Que eu tinha jogado pouco Cara Eu fui e joguei mais um pouquinho Me aprofundei um pouco mais Aqui nessas versões Principalmente Essas duas aqui Que são as japonesas Que eu achei mais da hora E me diverti Horrores Cara Então assim Se vocês querem Uma coletânea definitiva De jogos da Capcom Jogos de luta Assim bem consagrados Mesmo Esse Capcom Fighting Collection É o jogo Pra você Saca O Hyper Street Fighter 2 Aqui por exemplo Ele reúne Tudo que há de melhor No clássico Super Street Fighter 2 Street Fighter 2 Street Fighter 2 Turbo Que a gente conhece Entendeu Então assim Eu gostei demais A Capcom Tá de parabéns E agora eu quero saber De você aí Querido espectador Que tá assistindo O que vocês acharam De tudo isso Que eu mostrei aqui Pra vocês Relacionado ao Capcom Fighting Collection Se vocês curtiram Se vocês pretendem Adquirir esse pacotão Pra gente até jogar Um live Quem sabe Em alguma live Aqui no canal Eu vou adorar Ver os comentários De todo mundo aí E não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Pessoal Vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês Até mais E fuemos Meus amigos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho